Música Faz uma ou duas semanas na aula de sânscrito que a gente tem com o pessoal no mundo inteiro e aí uma médica lá que estava contando a experiência de que na Índia eles pegaram um grupo de pessoas que fizeram pancha karma antes do covid e eles, não antes do covid em si, mas no ano antes como é a rotina anual que o Ayurveda teoricamente recomenda e essas pessoas elas não pegaram covid e uma das teses que eles estavam colocando é que se todo mundo, digamos assim, seguisse a rotina ayurvédica adequadamente com pancha karma, etc e tal, isso evitaria as pessoas ficarem doentes e eles estão acompanhando essas pessoas para ter, digamos assim, um posicionamento porque aí a gente está discutindo muito esse papel do como que o Ayurveda pode influenciar a questão de prevenção de doenças e contágios, etc principalmente no mundo onde cada vez isso se torna mais problemático o conceito de hoje o Ayurveda envolve muito a noção de uma resiliência imunológica nossa, isso daqui ficou bom de novo resiliência metabólica aonde a nossa imunologia ela é suficientemente preparada para enfrentar os estresses das estações todo inverno as pessoas ficam com mais gripe do que nos verões, etc mas também ter essa capacidade de enfrentar epidemias, etc e tal pandemia que seja o conceito de hoje no Ayurveda ele envolve um apuro da rotina diária a tal ponto aonde a prática do Ayurveda ela se torna mais do que diária ela se torna consistente e ao longo do tempo você começa a ter uma capacidade muito grande de melhorar a sua capacidade do teu corpo de enfrentar doenças que, digamos assim, estão dentro da caixinha que estão fora da caixinha só que para isso tudo você tem que transformar o Ayurveda num processo da tua vida e não só estudar Ayurveda e não só trabalhar com Ayurveda e não só conhecer Ayurveda e sim ser um Ayurvedante e nesse contexto o curso do Ashwini para a gente é uma grande ferramenta para ser um processo que toda semana a gente se encontra durante, sei lá, sete, oito meses só para o capítulo um mas isso acaba virando dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos dependendo do quanto que a pessoa quer continuar indo no processo de aprofundamento dos estudos e isso faz com que a gente tenha tempo para a pessoa semanalmente receber uma injeção de prana seja você uma pessoa que está buscando autoconhecimento seja você uma pessoa que já é terapeuta e não necessariamente consegue manter a tua rotina que teoricamente você fala para as pessoas que você está atendendo que deveria ser assim e esse processo ser consistente de forma em que você está num processo contínuo de aprendizado de Ayurveda então se você quer melhorar a tua performance metabólica se você quer ter uma saúde de Ayurvedante vem estudar com a gente fica muito mais fácil aguardo vocês na próxima turma Namastê Tchau